Comissão B, Parlamento Nacional, Halao Apreciação, Bamanual Fiscalização. Comissão B, Parlamento Nacional, Nebe Trata Assunto Negócio Estrangeiro, Defesa e Segurança e Aloron Sanulo Resenrua Fulanzullo Libá, Realiza Encontro de Halao Apreciação, Bamanual Fiscalização, Inclui Halao Apreciação, Brelatório, Comissão B e a Quinta Legislatura Anian. Presidente e Comissão B, Parlamento Nacional, Deputado Domingos Augusto Decker, Hactuir, além de Halao Apreciação, Bamanual Fiscalização, no relatório, Comissão B, Quinta Legislatura e Ramos Atividade e Briefing Técnico, Relaciona o Serviço, Comissão B e Anian. Quarta ou quinta-feira, reunião com a Comissão Sira e Deidac, especialmente com a Comissão B, e eu gostaria de fazer o relatorio do presidente da Comissão B60, com a Comissão B, que é a atividade quinta legislatura anian, durante o tempo tomado, em Cotuc. Eu gostaria de fazer essa referência para a minha atividade futura, para a sexta legislatura anian, primeiro. E segundo, nós precisamos de fiscalização para a Comissão B e RASIC, então, nós precisamos de Halao Apreciação B, que precisamos de Halao Apreciação B e Anian. E segundo, nós precisamos de Halao Apreciação B, que precisamos de Halao Apreciação B, que precisamos de Halao Apreciação B, que precisamos de Halao Apreciação B e Anian.